É normal passarmos por momentos em nossas vidas em que tudo parece o contrário. E talvez você que está ouvindo a minha voz nesta manhã esteja se sentindo desta forma. Mas saiba que hoje Deus te encontrou aqui neste momento. Antes mesmo de você entrar aqui neste vídeo, Deus já preparava este momento especialmente para você. Através da oração, Deus vai te conceder a força que você precisa para vencer no dia de hoje. Deus sabe que você tem se sentido cansado e sobrecarregado por tudo que tem vindo sobre você. E que você não tem tido forças mais para lutar. Mas hoje Deus te encontrou para ser a tua força em meio a esta batalha. Hoje Deus se levantará em seu favor e a vitória de Deus será uma realidade na sua vida, nós queremos nisso. Simplesmente entregue a sua vida a Deus neste momento de oração. Deus está operando em seu favor desde o primeiro minuto que você entrou aqui. Antes de orarmos, já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Estaremos intercedendo por você e por sua família para que Deus conceda o milagre que você e a sua casa precisam e necessitam. Hoje é o dia que Deus escolheu para te abençoar. Já compartilhe também este momento de oração com alguém que você ama. É muito importante que você faça isso. Que você espalhe a bênção de Deus. O milagre do Senhor pode ser multiplicado através da sua vida neste momento. E alguém neste exato momento precisa ouvir a voz do Senhor. E essa bênção só poderá chegar até esta pessoa através de você. Agora, vamos fazer uma breve oração de entrega na presença de Deus. Agora chegou o momento de você se colocar diante do Senhor com toda a sua fé. Deus pode transformar a sua vida. E nós cremos que isso irá acontecer em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, unidos em fé, Senhor, crendo no Teu milagre. Eu sei, Deus, que Tu tens algo preparado para cada uma dessas vidas que estão aqui neste momento de oração nesta manhã. Eu sei, Senhor, que muito além das nossas palavras aqui é o que Tu queres operar na vida desta pessoa. Pai, por isso eu clamo, Senhor, que Tu venhas com liberdade. Que Tu transformes, Senhor, por completo a vida desta pessoa, Senhor, que não tem tido forças mais para lutar, Pai. E hoje, Senhor, ela precisa do Teu fortalecimento. Desce agora com a Tua unção sobre cada uma dessas vidas que têm se sentido oprimidas, Senhor, pelas circunstâncias. desertos intermináveis, Pai, opressões muito maiores que elas, Senhor, têm se levantado, Pai. Por isso, neste momento, eu te peço que a Tua poderosa mão venha sobre cada uma dessas vidas. Cada pessoa que está aqui neste momento de oração, clamando pela sua casa e pela sua família, seja tocada agora, Senhor, por Ti. Transforma este ambiente, Senhor, onde essa pessoa está orando nesta manhã. Este quarto, esta sala, este local onde ela está ouvindo e fazendo esta oração. Que este lugar seja transformado agora pela Tua presença. Eu abençoo você. Eu abençoo a sua casa e a sua família. Que caiam por terra todas as hostes de Satanás que têm se levantado contra você e contra a sua casa. Tudo aquilo que até este momento afligia a sua vida, caia por terra. Receba do Senhor a força para vencer. Deus está derramando sobre você um bálsamo poderoso que está fluindo através de você. Onde você estiver a partir deste momento de oração, a unção poderosa do Senhor irá te acompanhar, te dando vitória em cada minuto deste dia. Creia, creia, ao terminar esta oração, você não será mais o mesmo, pois a unção de Deus já se faz presente na sua vida. Você pode, a partir deste momento, tomar cada decisão, crendo que Deus irá te guiar e Ele irá à sua frente te garantindo a vitória. A força não pertence a você. A força é de Deus e Ele hoje te envolve e te reveste de uma forma sobrenatural. Que você tenha um dia abençoado. Que você veja a mão de Deus em cada instante do seu dia. E que as janelas do céu sejam abertas sobre a sua vida. Receba cada uma dessas palavras neste momento. Eu declaro você abençoado para a glória do nome de Jesus. Amém. É normal passarmos por momentos em nossas vidas em que tudo parece o contrário. E talvez você que está ouvindo a minha voz nesta manhã esteja se sentindo desta forma. Mas saiba que hoje Deus te encontrou aqui neste momento. Antes mesmo de você entrar aqui neste vídeo, Deus já preparava este momento especialmente para você. Através da oração, Deus vai te conceder a força que você precisa para vencer no dia de hoje. Deus sabe que você tem se sentido cansado e sobrecarregado por tudo que tem vindo sobre você. E que você não tem tido forças mais para lutar. Mas hoje, Deus te encontrou para ser a tua força em meio a esta batalha. Hoje, Deus se levantará em seu favor. E a vitória de Deus será uma realidade na sua vida. Nós queremos nisso. Simplesmente entregue a sua vida a Deus neste momento de oração. Deus está operando em seu favor desde o primeiro minuto que você entrou aqui. Antes de orarmos, já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Estaremos intercedendo por você e por sua família para que Deus conceda o milagre que você e a sua casa precisam e necessitam. Hoje é o dia que Deus escolheu para te abençoar. Já compartilhe também este momento de oração com alguém que você ama. É muito importante que você faça isso. Que você espalhe a bênção de Deus. O milagre do Senhor pode ser multiplicado através da sua vida neste momento. E alguém neste exato momento precisa ouvir a voz do Senhor. E essa bênção só poderá chegar até esta pessoa através de você. Agora vamos fazer uma breve oração de entrega na presença de Deus. Agora chegou o momento de você se colocar diante do Senhor com toda a sua fé. Deus pode transformar a sua vida. E nós cremos que isso irá acontecer. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da tua presença. Unidos em fé, Senhor, crendo no teu milagre. Eu sei, Deus, que tu tens algo preparado para cada uma dessas vidas que estão aqui neste momento de oração nesta manhã. Eu sei, Senhor, que muito além das nossas palavras aqui, é o que tu queres operar na vida desta pessoa. Pai, por isso eu clamo, Senhor, que tu venhas com liberdade. Que tu transformes, Senhor, por completo a vida desta pessoa, Senhor. Que não tem tido forças mais para lutar, Pai. E hoje, Senhor, ela precisa do teu fortalecimento. Desce agora com a tua unção sobre cada uma dessas vidas que têm se sentido oprimidas, Senhor, pelas circunstâncias. Desertos intermináveis, Pai. Opressões muito maiores que elas, Senhor, têm se levantado, Pai. Por isso, neste momento, eu te peço que a tua poderosa mão venha sobre cada uma dessas vidas. Cada pessoa que está aqui neste momento de oração, clamando pela sua casa e pela sua família, seja tocada agora, Senhor, por ti. Transforma este ambiente, Senhor, onde essa pessoa está orando nesta manhã. Este quarto, esta sala, este local onde ela está ouvindo e fazendo esta oração. Que este lugar seja transformado agora pela tua presença. Eu abençoo você. Eu abençoo a sua casa e a sua família. Que caiam por terra todas as hostes de Satanás que têm se levantado contra você e contra a sua casa. Tudo aquilo que até este momento afligia a sua vida, caia por terra. Receba do Senhor a força para vencer. Deus está derramando sobre você um bálsamo poderoso que está fluindo através de você. Onde você estiver a partir deste momento de oração, a unção poderosa do Senhor irá te acompanhar, te dando vitória em cada minuto deste dia. Creia. Ao terminar esta oração, você não será mais o mesmo, pois a unção de Deus já se faz presente na sua vida. Você pode, a partir deste momento, tomar cada decisão crendo que Deus irá te guiar e Ele irá à sua frente te garantindo a vitória. A força não pertence a você. A força é de Deus e Ele hoje te envolve e te reveste de uma forma sobrenatural. Que você tenha um dia abençoado. Que você veja a mão de Deus em cada instante do seu dia. e que as janelas do céu sejam abertas sobre a sua vida. Receba cada uma dessas palavras neste momento. Eu declaro você abençoado para a glória do nome de Jesus. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe. E ativar o sininho. E ativar o sininho danya.